Música E aí povo, tudo bem com vocês? Hello, apacabá! O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo muito pedido aqui no canal Que é o vídeo de reação Eu já reagi a vários vídeos dessa cantora Então se você não assistiu, já corre aí no meu canal e vai lá assistir Que tem vários vídeos super legais, tá bom? E o vídeo de hoje vocês me pediram no comentário Que é pra assistir ela numa competição de música que teve Então eu vou ver agora com vocês Eu nunca assisti, não sei do que se trata, não sei Espero que vocês gostem desse vídeo Curte já o vídeo, antes de tudo Já se inscreve no meu canal, tá bom? E já vai pensando aí qual é o próximo vídeo que você quer que eu assista Lindíssima E aí E aí E aí Crush on you E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa música eu já reagi no meu canal Coke Photo Eu já conheço I got me Ok Okay I see you look in the bottom Coke Photo I see you look in the bottom I see you look in the bottom Coke Photo I got that brown Coloca I got that, I got that I got that brown Eu sou a Elva 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 Eu sou a Elva